Fala Junei, cara, esse é o meu primeiro bate-papo, né, cara, mas na verdade nem é tanto assim um bate-papo, é uma coisa assim que eu já tinha vontade de fazer já tinha há algum tempo, cara, que é um vídeo, cara, esse vídeo aqui é um vídeo de agradecimento a você, por tudo que você tem feito pela turma, né, que a gente está começando agora, que não tem essa disponibilidade de estar fazendo uma aula de... assim, uma disponibilidade de tempo, né, cara, que trabalhe, correria e tal, mas que quer aprender o instrumento, quer desenvolver. Cara, eu sou muito grato a você, tá, por tudo que você fez, assim, por mim, assim, por mais que a gente não se conheça, cara, tem um sonho ainda de um dia dividir um palco com você, tocar com você, porque, cara, tudo que eu sei hoje foi acompanhando o seu canal, suas videoaulas, cara, muito obrigado mesmo, né, eu tenho 20, 26 anos, eu comecei no violão, eu estava com, se não me engano, 16, 17 anos, mas, aproximadamente, depois que eu passei para a guitarra, tem, se não me engano, um ano, um ano e meio que eu estou estudando, né, estudando mesmo, são agora, deixa eu ver a hora aqui, são 5 e meia, é uma hora que eu chego do trabalho e estudo direto, galera, de agora eu vou parar lá para as 10 e meia, 11 horas, é, estudando, pesquisando, né, eu separei aqui no meu computador, tem uma pasta que eu separei, tem uma dica para o pessoal também, e isso tirando o meu bate-papo seu, o pessoal, assim, às vezes quando eu tenho que fazer uma aula, pega uma pasta no computador de vídeos, é, os assuntos que você quer, os assuntos que você pesquisa, que você precisa para estudar, é isso que eu faço, cara. Semana passada mesmo, eu, fechei que eu estava estudando pentatônica, né, lindos, de blues, pentatônica, assim, é, um estilo que, cara, me amarro, que é blues, mas eu não deixo de estar estudando as outras coisas, né, e, você, cara, você, para mim, assim, é, é, me deu mais gosto ainda pela guitarra, pelo instrumento, cara, é, 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 é uma coisa que eu amo fazer, que, né, é, eu acho que eu passo até mais tempo com a minha guitarra do que a minha esposa, tem vezes que ela fica até assim, meio, mas ela sabe alguma coisa que eu gosto, né, Agora veja ela não está em casa Ela saiu Então tipo assim Um grande abraço a você Que Deus abençoe você Toda a sua família Que Deus aumente mais e mais ainda Seu sucesso Te dê muita felicidade E é isso Eu tinha esse desejo no meu coração De estar agradecendo muito a você De vez em quando eu faço Um somzinho aqui no computador Mando pra você Tem alguns vídeos Nessa semana eu fiz até um foi guitarra Dois, três E você viu muito aquela coisa Desligado que você faz A paletada, tudo aquilo ali É tirado das suas videoaulas Então Eu digo pra rapaziada que a gente Pensa que não tem como Tem, se a pessoa quiser Se interessar tem Assim como você viu na época Que não tinha essa coisa de internet Muito ainda Quem tinha o conhecimento Aquela coisa presa O cara não queria Passar E depois que Eu comecei a ter mais acesso à internet Que eu fui vendo Puxa, você não tem condição de fazer uma aula Mas eu vou Eu vou por ali Eu vou me guiar Eu vou correr atrás E é isso Um grande abraço a você Que você continue sendo essa pessoa humilde Que você é Que Deus aumente mais e mais No seu sucesso Um forte abraço Tá aí o meu Adolescimento a você E Deus te abençoe Com Deus Valeu, um beijo